Toque 93, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família e culinária. Apresentação, Vaneize Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque 93 vamos falar sobre como lidar com uma fase de luto. E eu convidei a doutora Jéssica Adão, que é psicóloga, para nos esclarecer sobre este assunto. Bom dia, doutora Jéssica, fala pra gente, como lidar com o luto pela morte de uma pessoa próxima? Bom dia, o luto é um processo de angústia, resultado de uma perda significativa em nossa vida e tende a fazer parte de todo o fim que vivenciamos. Ao contrário do que muitos pensam e dizem, o luto não é um transtorno ou uma doença. Logo, não é algo a ser curado ou evitado, mas sim compreendido, acolhido e elaborado. E às vezes, um auxílio profissional, como psicológico, pode ser necessário. Doutora Jéssica, quais são as reações ao luto? Não há atitude padrão para estar de luto. Algumas pessoas se calam, se fecham em seus mundos, se afastam, enquanto outras se tornam ativas, querem falar, chorar abertamente, estar acompanhadas. Mas, não devemos nos prender ou avaliar uma reação por si só. Afinal, cada ser humano tem o direito de sentir e vivenciar em sua particularidade. Podemos notar que, independente à reação, ambos os casos possuem em comum a necessidade de ter sua dor de perda acolhida e respeitada. Os primeiros dias tendem a ser terríveis, sendo mais comum os choros descontrolados, atitudes agressivas ou intensas, falta de apetite e de sono. Com o passar do tempo, essas reações tendem a ganhar uma estabilidade. Não falo ainda em desaparecer, mas sim devem ocorrer de forma mais organizada. Doutora, como agir diante de um enlutado? O luto não é algo ruim, na verdade ele é necessário. É uma etapa que precisamos encarar, compreender, vivenciar, para continuarmos vivendo de forma equilibrada e saudável. Assim, nessas situações, talvez tudo que nos caiba seja de fato um bom abraço, uma oferta de colo, de ajuda com questões burocráticas ou mesmo a nossa presença ao lado. Mostrando que a tristeza atinge a todos, mas que estão ali unidos para chorarem e se ajudarem nessa fase difícil de vida. Eu conversei com a doutora Jéssica Adão, que é psicóloga, e você pode fazer contato com ela pelo WhatsApp 97552-9154. Vou repetir, 97552-9154. Eu sou Vanessa Rodrigues e essa foi mais uma edição do Toque 93. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da 93 no YouTube. Amanhã eu volto com mais um assunto diferente para você e tenham todos um bom dia. Toque 93, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente.